O que é o Recursos Ídicos? O que é o Recursos Ídicos? O Recursos Ídicos é tudo que diz respeito à água nos seus três estados, sólido, líquido e gasoso, que devem e ou deveriam estar à disposição do órgão. E aqui no nosso painel, nós temos uma possível. Vamos lá agora. A Idade da Terra. Deus, está escrito ali, criou o mundo em sete vezes. Nós podemos olhar o aspecto religioso, e nós temos que respeitar muito. Está escrito em Gênesis, na Bíblia. No princípio, Deus criou o céu e a terra, mas a terra estava nula, e as trevas cobriram os abelos. E, no entanto, o Espírito de Deus caminhava sobre as águas. Em Gênesis, no segundo dia, Deus separou as águas do firmamento, das águas do mar. E o homem, nós todos, Deus só foi criá-lo no sexto dia. Então, muita coisa aconteceu entre o princípio da criação e a chegada do homem no planeta. Se nós formos olhar pelo lado científico, dizem os cientistas para nós o seguinte, a Terra tem quatro bilhões e quinhentos milhões de anos. Segundo eles. Era uma bola de fogo, girava com esse sistema solar que nós vivemos, junto com outro planeta. Com o tempo, foi se desfriando. Nesse período todo, a Terra era bombardeada, por exemplo, bilhões de anos. Não é milhares, nem milhões, bilhões de anos. A Terra era bombardeada constantemente por corpos celestes, provavelmente carregados de gelo. E, com o passar do tempo, o resfriamento da Terra, os vulcões foram exalando as suas fumaças. E isso formou, mais tarde, o que se convencionou chamar de hidrosfera, que é a atmosfera 15 quilômetros acima de onde nós estamos pisando e 5 quilômetros abaixo de onde nós estamos pisando, que é onde está a água. Então, segundo esses cientistas, a água existe sobre a face da Terra há 3 bilhões e meio de anos, mais ou menos como nós a conhecemos hoje. Deus pediu-nos o sexto dia. Mas, na interpretação científica, o homem está aqui há muito tempo. Se nós considerarmos a Terra, considerarmos a idade desse planeta todo como se fosse 24 horas, está aqui esse homo sapiens há 50 mil anos, talvez sempre. E as primeiras civilizações que se conhecem vão de 10 a 15 mil anos, não mais do que isso. Quer dizer, o homem é de ontem, a Terra é infinitamente lá atrás, mas o homem chegou ontem. Vamos lá. O que é água? O que é que vai acontecer com esse planeta? O que é água? A água é milhada. Essa é a grande verdade. A água é milhada. Um componente raíssimo, que age diferentemente do que faz todos os compostos físicos que se conhecem. O orgênio é um átomo de oxigênio. E forma um solvente, que é chamado de solvente universal. Quase tudo que tem no mundo se dissolve na água. Essa água está em três estados físicos. O sólido, que todo mundo aprendeu na escola, a água do gelo, caráculos, o líquido, que é esse que nós mais normalmente usamos, e o vapor, o estado gasoso, que é aquilo que você vê quando você está aquecendo uma torneira, que vai subir. Pode seguir. Método cúbico. Método cúbico, todo mundo que lida com água, lida com método cúbico. E de sumir, lida com lítro. Método cúbico, ela é de método cúbico. Para não ter a dimensão da grandeza, para não estarmos tomando isso. Essa água que nós falamos é a mesma, sempre. Exatamente a mesma água, sempre. Há três bilhões e meio de anos, que a água é exatamente a mesma, a mesma quantidade. O que aconteceu, foi que nós usamos demais, e nós contaminamos essa água. Então, hoje, nós estamos usando três vezes mais água do que usávamos em 1950, 50 anos atrás, e estamos contaminando essa água dez vezes mais do que na década de 1950. Então, ali vocês estão vendo a figura de João Batista. A água que João Batista usou, para batizar o Cristo, é a mesma água que deve estar circulando em algum lugar da atmosfera, que nesse exato distante, pode ser aquela economia. Ou pode estar no copo de água de alguém lá em Moçambique. Ou pode estar sendo usada na cozinha de alguém lá na patagônia da gente. e nós vamos entender isso porque essa coisa acontece. Aí nós estamos vendo um dinossauro. A água do dinossauro usou ou onde ele fez xixi lá no Canadá, de repente pode estar hoje entrando na mesa de uma família em São Paulo. É sempre a mesma água que está circulando, e nós vamos ter que entender como é que é esse circuito da água. Vamos lá, João. O que é que tem, na verdade, de água? Os mais antigos, os mais velhos vão saber, é o que eu estou falando na União Soviética. Sputnik foi o primeiro mordeiro que o homem colocou em órbita na Terra para que pudesse mais tarde chegá-lo. Nesse Sputnik tinha um homem chamado Yuri Gagarin. quando ele saiu da órbita da Terra e chegou lá em cima, e todo mundo sabe que ele era Russo, e na Rússia eles não são, eles não acreditam em Deus, pelo menos na época que ele era o comunismo, o comunismo era o comunismo ateu. Então, quando Gagarin chegou lá em cima, ele falou uma frase e disse o seguinte, olha, ao contrário do que as pessoas pensavam, a Terra é azul e eu não vi Deus. nós não vamos entrar aqui no merda da segunda parte da frase, nós vamos entrar no merda da primeira, a Terra é azul. E aí ele estava coberto de razão. A Terra é azul, porque como se você olhasse uma laranja, a casca da laranja, ela é amarelada. E quando alguém sai fora do planeta e olha, a casca da Terra é azul em função dos oceanos e em função dos rios. Por quê? Porque mais de 70% da crosta da Terra é água. Então por isso que a Terra é azul. Então qualquer observador, e essa de fora diria o seguinte, ele falou, bom, então tem água pra caramba, não tem problema nenhum de abastecimento. Aí ocorre um sério problema. De toda essa água que alguém vê de fora, 97% dela é salva. Sobra 3%. 3%. Se nós pudéssemos separar esses 3% que sobram, que são o que é a água doce, 3,3% disso estão nos polos mangelenses. Sobra 0,7%. O que é esse 0,7? Esse 0,7 é o rio Amazonas, todos os rios do mundo, todos os lagos do mundo, a água que está em nós, que está na floresta, que está nos animais, que está no Pantanal, que está na atmosfera, e fundamentalmente a água que está aqui, debaixo das nossas espécies. Esse 0,7%, se nós pudéssemos de novo avaliá-lo, ele tem 97% desta água, que teoricamente seria a água disponível para que nós usássemos, ela está aqui embaixo das nossas espécies. e só 3% é que representam os lagos, os rios, os pântanos, os animais e o homem. Ou seja, é aqui embaixo dos nossos pés que estão muitos Amazonas. O Amazonas é absolutamente nada em relação ao que está aqui, naquilo que nós chamamos de lençóis preáticos, ou aquíferos. É daqui que o homem busca, substancialmente, a água que ele usa. como é que acontece essa história da possibilidade da vida? Acontece que está isso aí, que é chamado ciclo do horário da água. sem ciclo do horário da água, que ele tem de forma nenhuma. Esse ciclo aí. Esse ciclo, simples, nada mais é, simples e completo, mas nada mais é, do que a transferência de água do reservatório para o outro. nos seus três estados, estados físicos, da água, só de limitação. Ou seja, a água está, permanentemente, saindo de um reservatório para outro, daquele para outro, daquele para outro, e assim por diante. E o que é que são esses reservatórios? Eu sou um reservatório. A árvore que está ali fora é um reservatório. O cachorro que está andando na rua é um reservatório. Nós três, os seres humanos, os animais e as plantas, nós provocamos um processo que se chama transpiração. Com o calor nós transpiramos e sai água de nós. Essa água sobe lá para cima, na transpiração. No entanto, o lar, o rio, o rio Amazonas, o mar, os oceanos, as florestas, aliás, as florestas, as florestas transpiram, né? O rio Amazonas e os pantanais e a própria terra. Esses não. Esses só com um processo chamado evaporação. Então, isso ocorre em função do quê? De quatro motivos básicos, quatro motores propulsores. a terra gira. Nesse ponto em que a terra gira, ela, o movimento dela é de rotação. Então, vocês imaginem assim, mesmo que o plano celeste girando, ele coloca os mares em contínuo movimento. Segundo fator, o sol. O sol traz calor. Terceiro, a gravidade. se não a nuvem, ia embora, ia para o espaço. Mas, ela é segura lá em cima e não permite que a água passe embora. Ela é retida em um determinado modo. E os ventos. E tudo isso aí ocorre por um milagre que diz o seguinte, muito mais água sai do mar, evaporada, do que a ele retorna como chuva. A água retorna o mar muito mais em forma de rio do que em forma de chuva. Então, vamos tentar entender. O mar está lá. 97% da água vai expandir. Se está algar. Não serve para entender. Está sob calor o dia todo. Evapora. Os ventos levam isso para a terra. A gravidade vai chover. Isto chove e cai na terra. Na hora que cai na terra, parte dessa água infiltra. Parte dessa água corre em direção aos vales, em direção aos rios. E parte dessa água começa a evaporar imediatamente. A água encontra um lugar adequado. Vamos imaginar que em Tupã, aqui é um bórum dos 13 passando aqui do lado. Vamos imaginar que nós estamos em 1800. Então tudo isso aqui era uma floresta. Quando a água caía naquela época, ela demorava a chegar até o bórum dos 13, porque era tudo mato. Então ela iria parando nesse mato. E nesse parar nesse mato, estaria se infiltrando. Hoje não. Hoje, como as terras estão tombadas, estão naradas, a água chega rapidamente ao rio. E pior, ela vai ao rio, levanta areia e terra. É por isso que o canhanes, o iacril, que o feio, que o paranasão estão se assoreando. É por isso que o peixe não tem mais água, tem areia. Porque a areia é levada, porque não tem cobertura vegetal. Aí, voltemos, cai essa água aqui, vai encontrar com os outros rios dentro abaixo, vai encontrar com o rio feio, vai chegar no Paranajão, e de repente vai descer, vai chegar lá no mar, no oceano. Quando o rio Paraná chegar lá no oceano, que se encontra no Amazonas, ele entra quilômetros e quilômetros dentro do mar. E aí ele mistura os nutrientes do mar, propostos na nariz da marina. E todo esse processo continua há 3,5 bilhões de anos atrás, num modo contínuo, no Paraná. Nessa transação da água, quando ela sai do oceano, quando ela sai do oceano e vem para a terra, o que ela faz? Ela resfria o ambiente. Se ela não resfriasse o ambiente, a terra teria um calor violentíssimo e não seria possível que nós bebessemos aqui. Então, esse ciclo hidrológico, na verdade, permite a vida como nós a conhecemos hoje. A vida nasceu na água, evoluiu da água, e a água permite que isso tudo continue. A situação no mundo é mais ou menos assim. E o Hortem Mora está lá na estacinha. Está tudo sem água, está tudo sem água, está tudo sem água. O que é o continente africano? Tem que ser isso, por ano de água. E se vocês observarem as notícias que saem nos jornais, a mortalidade na África, por ano de água, é calada. A África não tem água. Quando a gente era criança, assistia os filmes do Tarzan, era na África. Você viu um continente negro, cheio de floresta. Isso não existe mais. Isso não existe mais. Com raríssimas exceções, não existe mais. Então, a África tem que tornar seríssimo de água. A América do Norte, essa, o Canadá tem água, pra sobrar. Os Estados Unidos, não. Eles têm muita água, mas eles represaram todos os Unidos deles. Todos, absolutamente todos. Com isso, eles deixaram o México sem água. Então, o Canadá tem, os Estados Unidos usa, e o México não tem. Quando você vai pra Ásia, a coisa é grave, porque é lá que está quase metade da população do mundo. Hoje, nós somos cerca de 6 bilhões e meio de pessoas. E se você pegar a China, mais a adjacência que está ali, incluindo a Índia, a coisa fica muito feia. Passa de 2 bilhões e meio de pessoas. Quase 3 bilhões de pessoas. E lá existem gravíssimos problemas de água, porque tem água onde não tem couro, e tem couro onde não tem água. Então, eles têm seríssimos problemas. A Oceania tem problema de água. Localizado, mas tem problema de água. A Europa tem água em condições razoáveis, mas a Europa começou a revolução industrial. da terra. Então, todos os países europeus são altamente industrializados. E todos os rios europeus, quase que todos, sem exceção, eles são condutores de esgoto. Então, eles têm muita água, mas a água deles está contaminada. aí você vem para a América do Sul. A América do Sul tem maior potencial mesmo do planeta. Quando você olha só na parte de rios, é um pouco mascarado, porque só o Amazonas, ele significa 12% de toda a água que existe nos rios do planeta. Do planeta. A Bacia Amazônica é 12% dos rios do planeta. E os rios brasileiros somados representam 15%. E o Brasil sozinho com a água dos rios, mas a água de baixo representa 1,5%, 20% de toda a água disponível nesse planeta. Então, quem olha para a água, o continente sul-americano é maravilhoso. Não, não é. A Patagônia não tem água, o Chile não tem água, a Bolívia tem lugar que não tem água, o Peru tem volume de água, no Brasil, o Nordeste não tem água. Então, tem muita água, mascarado pelo Amazonas, porque é lá que está concentrada essa situação geral do planeta. O Brasil é um país, o Chile é um país. Mas vamos tentar entender, principalmente para o pessoal que é estudante, quem está fazendo curso, vamos tentar entender uma coisa. Então, não tem água e não tem gente. O Nordeste tem 3% da água do Brasil, 3%, e tem mais de 30% da população. Apesar de que no Nordeste, vocês já pensaram por isso, polígono da seca. Essa história de polígono da seca é sacanagem política, porque tem muita água no sul, só o Nordeste, mas não interessa essa divisão de água. Essa questão é de verdade. Lá ainda continuam os senhores, os doutores da água, os homens que mandam no sistema e que ainda têm postos dentro das suas propriedades e que servem a comunidade pobre. de São Paulo. Essa é a situação. Traz essa situação aqui para baixo. A situação do Estado de São Paulo. Parece tranquila. Não é. Onde nós estamos é tranquilo. O que diz a Organização Mundial da Saúde e os órgãos que falam a respeito de água? Eles dizem o seguinte. Para uma comunidade que está legal, ela tem que ter mais de 5.000 metros cúbicos de água, 5.000 metros cúbicos de água por ano. Disponível para ela. Disponível. Quando ela tiver menos de 1, a situação é gravíssima. Já está nesse teste de água. Não é que você vai vender 5.000 metros cúbicos de água. É que isso tem que estar disponível para você na natureza. São Paulo, capital, tem 200. Um quinto do limite mínimo do estresse. Então, São Paulo está buscando água a 400 quilômetros, 500 quilômetros. E, a continuar como está, a situação vai ficar inviável. Não tem solução. Mais 20 anos nesse patamar que está ainda aí e não tem solução ao problema de São Paulo. Não é o nosso caso, não é o caso do interior, mas é o caso das grandes capitais e é o caso de São Paulo. Então, o Brasil tem muita água. O Brasil tem 5.000, quase 6.000 metros cúbicos disponíveis por habitante. Na média. Mas essa história de média é um negócio, né? Eu vou com meu amigo lá para um restaurante. Aí nós vamos, nós dois, para um restaurante. Eu peço um frango, tomo um frango sozinho e não conta nada. Na média, nós comemos meio frango cada um. Aí eu comei um frango inteiro e saí de lá. A barriga cheia de um coitado saindo com fome. Então, esse é o problema da distribuição de água no Brasil. Ou aquela outra velha história do camarada que põe a cabeça no... do refrigerador e os pés do fornito, né? Uma está congelada e a outra está quente. Na média, está com 37 de galo, só que está morto. Então, esse é o problema da média. A média no Brasil e a média do mundo inteiro não é parâmetro para a gente analisar que eu existo nenhum. O que você precisa ir com a água é o lugar onde as pessoas estão. Bom, agora, vamos ver o que é isso aí, agora. Olha, agora. Bom, aí está falando... Aí não está falando de... Aí não está falando de água. Nós estamos falando de conversa sobre isso. Aí não está falando de água. Aí está falando de água que é fundamental com relação ao salão. que é o salamento do Brasil. Isso... 35 milhões de pessoas não têm água. Não têm água. Em hipótese nenhuma, não têm água potável. 70 milhões das pessoas desse país estão bebendo água não com viável. 90 milhões caminhando para 100 milhões já. Não têm esgoto coletado na casa dele. E 110 milhões caminhando para 120 milhões de pessoas. Não têm esgoto tratado. Esse é o retrato 3 por 4 do saneamento desse país. Quando é que são usados os recursos hídricos? Nós falamos de recursos hídricos. É água nos seus três estados sóbem líquidos azuis, não é? Nós estamos vendo aí, olha. Normalmente, quando você pegar qualquer compêndio de fato de água, você vai ver lá o seguinte. A água é usada 70% para a agricultura, 20% para a indústria, 10% para o consumo humano. Isso não ocorre no prato. A agricultura aqui usa 60%, mas eu também não concordo muito com isso não. E os dados dizem que os seres humanos aqui usam 20%. Eu estou baseado em dados do IBGE com os quais nem eu concordo muito. E, na verdade, aí tem um outro componente que se chama componente animal. global. Nós temos uma quantidade imensa de animais nesses países que tem que ser levado em consideração. E eu sei que o consumo humano no Brasil é maior que o consumo europeu, por exemplo. Mas é muitas vezes menor que o consumo de água. Muitas vezes menor que o consumo extocente, por exemplo. Ganha da água, ganha da Oceania, que é dos países pobres. Mas não ganha dos países ricos. Enquanto aqui nós consumimos 120, 130 litros de água por pessoa, e os Estados Unidos consome 600, 800, 1000 litros por pessoa em determinadas montanhas. Então, a primeira e mais nobre em função da água é o ser humano. Depois nós temos aí as hidrovia, que são as hidrovia feitas através do rio. A Amazônia toda é isso aí. A Amazônia é uma grande hidrovia, né? Tudo lá é feito através dos rios e nós através das estradas. A outra questão fundamental da água é aquela que nós mudamos, muito importante, que nós não usamos em casa. Mas é o modelo energético dos países. O modelo energético está calcado a nossa energia elétrica para calcar de barragem. Enquanto os países trabalham com outras fontes alternativas, nós trabalhamos com barragem. Ah, isso é ótimo. Ótimo sobre o ponto de vista. Sobre o ponto de vista ambiental, quem estuda e faz parte disso sabe o desastre económico que é uma barragem. Ela acaba em dez, doze anos com aquilo que a natureza demorou bilhões de anos para fazer. É uma energia barata e limpa, mas tem um custo ambiental brutal. E depois a água serve para a pesca, para o social, para o turismo. Quem é o pessoal da polícia ambiental sabe do que eu estou falando, né? E por aí existem alguns lugares onde a pesca é fundamental para as pessoas sobreviverem. quem está acostumado a ir ao Pantanal, sabe que o Pantanal dos pescadores, eles já não têm mais muito futuro. Eles não têm mais muito o que fazer, porque os peixes estão desaparecendo. Eles estão se acabando, né? E daqui a vinte ou trinta anos, a continuar do jeito que está, eles vão ter que fazer outra coisa, porque eles não vão levar ninguém para pescar, para ter mais de peixe para pescar. Para o pessoal, principalmente nas escolas, o grande problema é a vinculação hídrica da doença deles. De doenças transmissíveis são circuladas pela água, mais ou menos. É um negócio terrível, né? No mundo, mais ou menos duzentos e cinquenta milhões, existem duzentos e cinquenta milhões de casos por ano. dez milhões de pessoas morrem todo ano, diretamente pelo problema da água. Cinquenta milhões morrem indiretamente pelo problema da água. Nesse dia que nós estamos falando aqui, morreram centenas de crianças no mundo, né? Morrem doze mil crianças no mundo, diretamente pelo problema da água. Uma a cada seis segundos. No Brasil, morrem uma a cada dez minutos. A cada dez minutos, contado, morrem uma vez. Porque morreu do que? Morreu de falta da água. Outra doença transmissível pela água, direta. Em pleno século XXI. Essa é a situação. Se nós olharmos aqui, cinquenta mil crianças por ano, nesse país, que morreu de jeito na guerra no Mediterrâneo. Sobrados americanos e dez anos de combate. Então, é uma guerra. É uma guerra. Saneamento é uma guerra. Caminhentos. Se eu me perguntar, você tem dezoito anos, vinte anos, vinte e dois, vinte e cinco, trinta, você deve ter mais ou menos setenta por cento de água no seu Mediterrâneo. A massa é feia de água, noventa por cento. Por que a gente enruta quando a gente fica velho? Porque perde água. Quando você passa dos setenta, você começa a ter sessenta por cento de água. E aí, a coisa começa a caminhar assim, né? O dedão aqui. Rapidamente, você começa a perder água. E começa a ficar com a pele enrugada. Por que não somos reservados? Águas não reservadas. Então, não precisa levantar todos os dias. Todo dia, você tem que botar pelo menos dois e três litros de água. É isso que facilita com que você permaneça com uma pele, pelo menos você instique esse problema e continue com uma pele mais razoável. É a perda de água do organismo que você tem e te faz envelhecer. Não mentalmente, mas em termos de energia. Esse é um componente essencial. E não é só água, viu gente? É água. A água da sabésia que vai ser mineral, é claro que é mineral. Água do Marília, nome dele que é mineral, claro que é mineral. Toda água, em primeira distância, ou em última análise, ela é mineral. Ela tem posição da cobertura vegetal. Aí nós estamos vendo o Valério e o Roberto Jeffers. Vamos tentar entender o que é isso. Isso aí deve estar indo porque eles estão na cor. Da cabeça para cima, do bolso para baixo, eu não sei. Da cabeça para cima, existe uma diferença muito grande entre esses dois cidadãos. Um tem cabelo e o outro tem cabelo. Não vou entrar no merda na questão de quem é mais sério e quem é menos sério. Mas se esses dois indivíduos saírem na rua, e a hora que eles saírem na rua começar a chover, vai molhar a cabeça do dois. A cabeça do Roberto Jeffers vai ficar empapada da água. A cabeça do Valério vai esporer rapidamente. Se um minuto depois sair do sol violentamente quente, a cabeça do Valério seca. A cabeça do Roberto Jeffers não seca. Ela permanece molhada e a mulherada que tem que ir para o salão de beleza sabe que eu estou falando quanto tempo demora para secar o cabelo. Bom, aí daí cinco minutos o sol está de rajar. Aí a cabeça do Valério diz que está onde? Está fervendo. Está fervendo. Está quente demais. E a cabeça do Roberto Jeffers está quente para caramba, mas está cheia de água. Esse é o problema do desmatamento. A água que cai numa terra parecida com a cabeça desse moço aqui, ela vai embora e se perde. A água que cai no lugar parecida com a cabeça desse moço lá, o Roberto Jeffers, ela fica naquele lugar. E se a cabeça desse pessoal fosse igual a terra, viesse para penetrar a água na cabeça do Valério, ele entraria um pouquinho na cabeça do Roberto Jeffers, ele está entrando água, entrando água, entrando água, entrando água. Vamos tentar dar para ver o que é esse negócio aqui, né? Nós estamos falando de mata. Nós estamos falando de floresta. E a floresta está escrito ali ao contrário do ser humano. Enquanto o ser humano vai ficando velho e perde água, a floresta vai ficando velha e ele tem água. Quanto mais densa, mais poderosa, mais sombriada, mais água ela tem. Se você pegar o estado de São Paulo, que é um namorão aqui, em 1950 o estado de São Paulo tinha sete hectares de cobertura vegetal. E aí eles não perderam um milhão de hectares por ano. Foi em 1990 só com três milhões de hectares. A curva, de 1990, na década de 90 até 2001, o estado de São Paulo recuperou setenta mil hectares de floresta. Pela primeira vez na história, a curva se inverteu e subiu. E nós estamos esperando que nessa década do primeiro milênio essa curva continue a subir. É verdade isso, é verdade. Hoje você vê isso para o satélite. As florestas se perderam aqui na nossa região, se perderam na região de Araçatuba, na região de Rio Preto, mas elas cresceram barbaridade na Mata Atlântica. E o que a gente deve isso? Isso se deve às ONGs, ao patrulhamento, à turístia. Isso se deve aos professores. Isso se deve a essa briga violeta para tirar, não permitir que gente ocupe mananciais, áreas de mananciais. Então, é algo que nos coloca um pouco para frente, porque está havendo uma reversão de expectativa. Pela primeira vez, a curva começa a subir e o retroalhecimento começa a ser recuperado. Então, vamos comparar aí o Tietê e o Augusto 13. O que acontece? O que tem a ver um rio com o outro? Por que do rio Tietê? Todo mundo sabe que é um rio contaminadíssimo. Todo mundo que vai a São Paulo ou vê qualquer matéria na televisão, rio Tietê contaminado. Tem que parar uma matéria no rio Tietê e o Augusto 13. Passou 10 mil litros de água. Dois segundos mais na televisão de aliás. Quer dizer, passa 10 mil litros de água por segundo naquele lugar. Então, ele é um rio que recebe cinco vezes mais esgoto do que rio. Então, se ele fosse um rio que tivesse cinquenta metros por segundo e recebesse dez, já seria um negócio complicadíssimo. É o contrário. Então, ele é um condutor de esgoto. Tem tratamento de esgoto de São Paulo hoje? Tem. Sessenta por cento de esgoto de São Paulo é tratado. Mas o grande problema de São Paulo é o lançamento clandestino, principalmente industrial. Então, eu também vou falar para vocês na Europa. A Europa é o retrato do rio Tietê. O rio Tietê piorava. Esse é o rio mais poluído do mundo. Mas esse é o retrato. Tem que ter que ter que ter que ter que ter o rio que ocorre o Alfonso 13. O Alfonso 13 é um rio que nasce dentro da cidade. A cabeceira é aqui dentro. Hoje não tem mais nada de esgoto sendo lançado nele. Normalmente. Mas qualquer casa que estiver lançando esgoto está contaminando o rio. Qualquer lixo que for jogado no Alfonso 13 está contaminando o rio. Por quê? Porque ele é um rio de baixo volume. O volume do esgoto pratado de cor do rio é muito maior do que o rio. Então, é um rio frágil. Qualquer quantidade de sujeira que chegar nele. E aí nós estamos conversando aqui perto da secretária de planejamento. E ela sabe do que eu estou falando. E é para isso que ela está voltando à agenda 21. Se nós não fizermos algo para preservar esse rio. Controlando os mananciais que nós temos em volta. E as áreas de degradação. Não adianta você tratar os esgotos e levar o esgoto para fora. O rio vai se contaminar de qualquer forma. E vai se contaminar pela própria matéria que está em cima da terra. E vai ser carregada para eles. Se nós não fizermos alguma coisa. Então, nós temos que recuperar a supervida vegetal aqui. Cuidar da consciência das pessoas. Não permitir que se jogue o lixo no rio. Não permitir que se jogue os esgotos clandestinos no rio. E aí sim, mais tarde, pensar que você tem um balneário nessa cidade. Você só pode ter balneário com água que é balneário. Se a água não for balneário, não existe balneário. Você não pode fazer um balneário de água suja. Você tem que fazer um balneário de água limpa. E aí tem um outro grande problema, né? O rio restorne aquítero. O que é restargo e o que é aquítero? Vai embora. Bom, aquítero. Aquítero, lençol, freático. É aquilo que eu falei para vocês que está aqui do barco. Estamos em cima de dois aquíteros fenômenais. Um aquítero superficial. Que vai de zero até mais ou menos 300 metros de profundidade. Que chama aquítero baú. Arenito baú. Depois tem uma camada de pedra de 1.200 metros. Pedra rocha maciça. E abaixo dela, nós vamos ter um segundo aquítero. Que chama aquítero baú. O aquítero é uma esponja de terra. Aqui embaixo. A granulometria, que são grãos de areia. Permitem que a água fique dentro. Igual quando a dona de casa, atualmente nós. Passa a esponja para enxugar a água. A esponja fica cheia de água. Depois você aperta e sai a água. Passa de novo, enxo de água, aperta e sai a água. A esponja adquire aquela água. Ela permite que aquela água fique dentro dela. Isso é uma teja. Uma imensa esponja que está aqui embaixo. É muito difícil você encontrar água na pedra, na rocha. Aquela pedra preta. Você só encontra quando você tem fraturas. Imensos blocos de fraturas e você tem água lá dentro. Mas você tem água no mundo inteiro. É na areia. É no areia linto. Aqui tem o areia linto baú. É isso que eu estou dizendo para vocês. Pega o estado inteiro. Entra um pouquinho aqui. Pega um pouquinho do triângulo de meio. Um pouquinho aqui do mato grosso. Esse é o aquífero baú. É nesse aquífero baú que nós da Saleste e ele de Marília. Normalmente tiramos a nossa água. Toda a nossa região. Os poços vão para pegar a água. 70, 80 metros. Até 250, 300 metros. E são poços que dão mais ou menos 20, 30 mil litros por hora. E excepcionalmente passam de 100 mil litros por hora. Esse é o nosso aquífero preferido de onde nós tiramos. Bom, aí vem uma grande camada que eu falei. E o aquífero não é retinho. Olha lá. Ele é uma curva. Ele faz uma curva. Embaixo talvez não dê para vocês verem. Mas está lá o aquífero por ali. Essa última parte de baixo. Aqui é o aquífero de água doce. Subterrânea e transplanteirístico do planeta. Ou seja, ele é transplanteirístico. Ele integra oito estados do Brasil. Mais argentino, mais maravai e mais uruguai. Só que aqui é a água doce do mundo. Do mesmo jeito que o Iraque, o Haiti, aqueles países que têm petróleo, aquele sol. Aqui nós temos água nesse sol. E o petróleo vai ser substituído daqui a 50, 100, 200, 300 anos. A água não existe nada que substitua ela. É por isso que Mr. Bush invade o Iraque. Mr. Bush não invade o Iraque preocupado só com seu satã e nem preocupado só com seu petróleo. Momentaneamente, sim. Mas lá existem dois rios naquele deserto chamado Tigre e Eufrato, onde começou a civilização do planeta. E aqui é deserto e tem dois rios imensos. E no deserto ele tem dois rios imensos. E esse aquilo vale muito, muito, muito mais do que o petróleo. Então quem está tentando dominar aquela área não está tentando dominar aquilo pelo petróleo. O petróleo vai ser substituído mais cedo ou mais tarde. Pode até ser que mais tarde o combustível seja água. Não sei. Mas certamente não será o petróleo. Só que o petróleo se substitui por qualquer coisa. Água, água, água. Então ninguém está brincando com essas coisas. Né? Então esse aquifero aqui, se você pegar, pegar as varas, se você fizer um poço desse aquifero, ele vai achar água por 200 metros. Está lá em cima. Está chamado elemento botucaturo. Aí isso vai descendo. Quando você chega aqui no Tupã, para você achar aquela mesma água, você percura um poço de 1.500 metros. Então quando foi feito esse poção, que permitiu a estância turística que criou a água dentro, ele percurou 300 metros de aquifero baú. Não interessava. Aí ele percurou 1.200 metros de rochas sólidas. Aliás, 1.200 metros deu 1.300. 1.500. E quando ele chegou em 1.506, ele achou a água. E essa água está lá há milhões de milhões. Milhões de milhões. Milhões de milhões. Água de extraordinária calharia. Como de resto também era o aquifero baú em cima. O custo do poço na Araraquara é o único. O custo do poço aqui é 10 vezes maior. Evidentemente. Então nós temos na mão a grande solução do mundo para o futuro. Por isso que eu comecei a falar de escassez. Esse plano nós estamos indo. Aqui está a solução. Em toda a nossa região. Norte. Norte de Minas Gerais. Parte do Baleirais. Parte do Mato Grosso. Parte do Mato Grosso do Sul. Para a massa do Catarina do Sul. Esse aquifero permeia essa área toda. Está certo? O imposto que é perfurado nesse aquifero. A hora que ela sai. Ela sai mais ou menos de 52, 53, 54. Até 60 graus. Porque quando você desce aqui na terra. Cada vez que você desce 100 metros. Você aumenta a temperatura mais ou menos 3 graus. Em algum lugar do Brasil. Mais ou menos 3 graus. Somando os 5 graus que você tem em cima. Você vai ter mais ou menos 54 graus. Então nós estamos em cima. Da maior reserva de água doce do planeta. Vamos lá. Mais ou menos. O consumo e a qualidade da água do planeta. A 30 litros de água por cada casa. Cada casa consumia 1.500 litros de água por dia. Por dia. Por dia. Por dia. 1.500 litros. Em média. Não esquece da média do frango lá do chão. Tinha gente que consumia 4.000 litros ainda. Que consumia menos. Que consumia 4.000 litros. Veio essa véspera. 1978. 1980. Esse consumo caiu para 1.100. Entre 1.000 e 1.100. Eu cheguei aqui em 83. Quando eu cheguei aqui o consumo já era 900. Outro consumo é menos de 500. A que se deve? O que é que houve? Primeiro. Campanhas educativas. E eu aí pensei que as professoras e os professores foram fundamentais. Fundamentais. A mídia. Juntamente com a sabéspera. Juntamente com a empresa. Juntamente com a empresa. Já divulgando e fazendo divulgar. O poder público. Organizações como essa que nós estamos vendo aqui. Em debates desse tipo que nós estamos vendo aqui hoje. Que houveram muitos. E o bolso. É por isso que a tabela é progressiva. E quando o cidadão gasta muito. Ele vai potencializando o pagamento. Entre o plano. 50% das famílias gastam mínimo. 10.000 litros de água. Ou seja, eles gastam 333 litros por dia. Se a média é quase 500. Tem muita gente gastando água para chuchu. E tem muita casa gastando 150.000 litros de água por mês. Muita gente. Onde que está o grande vilão disso aí? Mesmo depois de toda a campanha educativa que foi feita. Para as senhoras, para os senhores, para todo mundo. Onde está o grande problema da sua casa? Onde que moram tudo? No banheiro. Em Tubã, ainda, as descargas do banheiro. São aquelas descargas que variam. De 15 a 25 litros cada vez que você dá a descarga. Então, vamos imaginar. Que é que o IBGE fala que nós somos 3,4, 3,5 pessoas com imóvel. Algo parecido. Mas vamos resolver. Vamos baixar isso para três. A pessoa vai lá. Usa o banheiro cedo. Aí usa o banheiro no almoço. E usa o banheiro no almoço. Vamos admitir que só são três vezes. Se você tiver um consumo de 20 litros de descarga. E só dá uma descarga cada vez. E tem gente que dá três, quatro descargas no banheiro. Quem sabe, pensando que vai levar as coisas ruins da vida dela embora. Naquele dia, porque ela não vai. O corpo corre. Mas ela tem as desgraças também. Morra, rapaz. Ou achando que vai tirar o cheiro do banheiro. Mas aquela métrica, então vai dar uma descarga. Ela não vai, viu? Não vai. As cobras não vão embora ali. E nem o cheiro do problema. Então, três, três descargas por dia. Uma pessoa, sozinha. Então, aí é gastando 60 litros de água só na descarga. Multiplicado por três pessoas, sendo 180, 200 litros de água. Então, quase metade do consumo per capita que eu estou falando para vocês está na medida da descarga. Aí vem o segundo milhão. O chuveiro. Em qualquer lugar civilizado, o banho dura cinco minutos. No Brasil, dura quatorze. Quinze. Dura quatorze, quinze minutos, né? As pessoas não se insaporam a tomar banho. Elas ficam literalmente debaixo do chuveiro. E aí vem o outro problema. Se você mora num lugar que você não tem pressão de água, e eu moro num lugar que tem muita pressão de água, eu fiquei quinze minutos no chuveiro e você também. só que você gastou vinte litros, eu gastei cinco. No caso da pressão, a quantidade de água que é jogada em cima de vocês. Esse é o segundo problema. O terceiro vilão é a torneira do banheiro. Lá onde a gente faz a barba, escova o dente, penteia o cabelo, faça a maquiagem e a torneira ligada. É gostoso aquele barulho de água, né? Que nos tranquiliza a gente. Ali está o terceiro vilão. Aí é que vem a cozinha. Junto com a sua lavanderia. E depois é que vem o quintal. E por fim é que vem a rua. Inclusive tem gente que faz questão de cegariga do pintura. Lava a poçada. Lava o asfalto. Lava a terra na frente da casa dele. Então, o problema mora aí. Nova York fez um programa. A cidade do México fez outro programa. A cidade do México é mais emblemática. O lençol já começou a ter frente. Baixar, 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 baixar. E fizeram um programa. Vamos trocar as nossas caixas de descarte. Eles estão recuperando os lençóis. Porque eles soltam a troca da caixa de descarte. Se você pegar a sua caixa de descarte e trocar por uma caixa acoplada, em seis meses ela está paga. Aí o éstito da sua vida, pelo mundo inteiro, você vai gastar muita água. Né? E agora, para encerrar, as dicas. As dicas. Né? Como é que você não gastar água? Do ponto de vista crítico, a irritação do brasileiro, ele joga água. Não quer nem saber. Você pega um país que sabe como é que usa, ele faz por botejamento. Passa a mangueira e fica botejando em cima da água. Aqui não, aqui ele joga água por as pessoas. Diminuir os defensivos da gripe, evidentemente, que depois eles caem dos nossos rios e estão contaminando nossas águas, nós estamos perdendo a água no tempo. Recuperar as matas cereais, que é o Roberto Jackson. Vamos pôr a cabelera no seu paléque, mas nós estamos enrolados. Industrial. Implantação do Pura. As empresas continuam pagando água que não devem. Se elas implantassem um regime de controle chamado Pura, entendeu? A nossa parte. Primeiro, colocar o vaso sanitário pela caixa causada. Dar só uma descarga cada vez que você usar o vaso. Banho de 5 minutos. Não mais que isso, não mais que isso. A gente tem 16, 15 litros de água. Você puxava, depois abrindo uma torneira e tomava com aqueles 15 litros de água. Por que tem que usar 15 litros por minuto hoje? Fazer a barca, escovar o dente para a torneira fechar. Fazer a barca é a mesma coisa. Por exemplo, não lavar louça em água corrente. Tem gente que lava a louça em água corrente. Vê de lavar e depois enxagar. Não usar maquilão no quintal, nem na calçada, nem no galo. No México e em vários países do mundo, isso é proibido. Corrigir os vazamentos. Todo mundo tem vazamento em casa. A bálvula da descarga da sua casa está vazando. Pode vir aqui de mim. Pode estar vazando um pouquinho lá. Ler e acompanhar o confuso do relógio, do hidrônico, que ninguém tem o hábito. Não descongelar a água corrente. Tantos de vocês já viram isso. Pega a picanha aí. Mas está congelada. Pode mais a torneira aí. Descontrar. É só deixar no lado de fora que ela vai se aquecer da mesma forma. Não trocar a água da piscina. Coletar a água da chuva. Ninguém tem sistema de coletar a água da chuva. Quem tem piscina, tem que levar a água da chuva na piscina. E quem tem casa grande, tem sistema de coletar a água de chuva para uso. E não é uso de bebê. Isso é uma coisa óbvia. Reaproveitar a água usada. Estou falando de grandes coisas. Não estou falando de qualquer casa. Não compensa você fazer isso. Mas imagina o posto que estava vendo que lava a casa. Queria ter um reservatório de 50 mil litros lá. Queria ter água clorada para matar. Reaproveitar a água nos águas. Terminue usar a água. Quem tem água que você pode reaproveitar. Jogue aquela água com sabão no carro. Depois que você vai passar e vai enxaguar alguma água. Não enxarcar o gramado. Não adianta você jogar a água no gramado todos os dias. A planta não precisa disso. Quem é? O Regina Bíblia sabe. Você pode molhar o seu gramado uma vez por semana. E nunca. Nunca durante o dia. Nunca com o sol. Ou antes do sol nascer. Ou depois que o sol se foi. Quem joga água no gramado durante o dia. Estou jogando água na cabeça do Valério. Bate e sobe. Não para lá dentro. Não regar a rua. Você não é da prefeitura. Usar vassoura. Não uma vassoura hidráulica. Mas as pessoas dizem vassoura hidráulica. Vem de varrer. Vão usando a pressão da água. Fechar as torneiras. Denunciar os vazamentos. Cortar pela metade. Por favor. Passem isso na frente. Detergente. Produtos químicos. Produtos de tintura. Qualquer produto de limpeza da cozinha. Precisa ser cortado. Ao mínimo possível. Isso tudo vai parar lá na estação de tratamento. Não conseguimos segurar isso tudo. Isso tudo vai passar para baixo mais tarde. O pão vai comer. A planta vai usar. E nós vamos comer depois. Então é uma estupidez. Não tem sentido. Só usar produto onde é totalmente correto. Quando for comprar produto. Olhe por favor. É biodegradável. Mesmo assim corte aí pela metade. Ele também faz mal. Não jogar a resta de comida na pia. Nem café. Nem leite. Nem suco. Eu tenho dito isso em todas as escolas que vou. Juntando. Um pouquinho de café dele. Dela. 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 Meu. Todo dia às sete horas da manhã. Todo mundo joga um pouquinho de café fora. Isso vai descer lá na estação. Cada litro desse que chega lá. Precisa de trinta mil litros de água para limpar. Trinta mil. Cada litro de leite que chega lá. Precisa de trinta mil litros de água limpa para limpar. Para degradar isso. Nós já vamos ter demanda né. Onde você vai jogar? No vaso de flor. No jardim. Na grama. Por isso que todo mundo tem que ter isso em casa. As pessoas estão alimentando as casas. Não tem nenhum lugar para filtrar a raca. As pessoas tem que deixar grama, jardim. E é ali que joga. Se todo mundo pegar isso. Começar a coletar e jogar ali. Isso é tudo. No entanto. Na hora que ele chegar lá. É veneno. Ele é bom para nós aqui. Por que que ele é veneno? Quando é assim. Ele é um composto orgânico. Está certo? Ele é um composto orgânico. Então você imagina uma asa de frango. Ou um pouco de café. Chegando lá na estação. Quando chega lá na estação. São bactérias que vão ter que comer isso aí. Para limpar o esgoto. E aí chama demanda química de oxigênio. Quanto mais matéria orgânica lá. Mais oxigênio é preciso para transformar aquilo em matéria degradada. Então você está tirando a matéria. Está tirando o oxigênio da água. Vai ter o oxigênio da água. Por isso ele vai estudo para baixo. Então nós precisamos acabar com isso. Participar em programas. Não jogar nada no vaso sanitário. Só o cocô e xixi. Está cheio de gente que joga. Lá embaixo chega de tudo. Sabatão. Vela. Cinco. Chega tudo sem imaginar. Chega lá. Chega lá. Pena de frango. Chega o diabo. Isso precisa acabar também. Participar de programas como esse. Que dão o desperdício. Ensinar a preservação das pessoas do bairro. Cada um deles. Principalmente vocês que são estudantes que estão fazendo esse trabalho aqui. Conscientizados. Se não eu estou parecendo um milionário. Absolutamente nada. Depois de conscientizar a sua família. Né. Depois de educar a sua família. Né. Porque sem isso aí. Quer dizer. Sem esse tipo de coisa. Você não vai fazer absolutamente nada. Agora. Para encerrar. Aquilo ali é assim. Por que você tem que fazer isso. Né. Porque a água sagrada. É um bem comum. Você acabou de dar um livro sobre o que é bem comum. A água é um bem comum. Não pega água na mercadoria. Ela tem que ter uma cobrança mínima. Que é para não virar madera. Mas a água não é feijão. A água não é arroz. Nem é gasolina. A água não é. A água não é. Ela só precisa ter um controle financeiro. Mas ela não é mercadoria. Ela é um bem comum. Todo mundo usa. Né. Ela é vida. Mas ela custa dinheiro. E não tem outra coisa que possa nos salvar. A não ser a educação. Obrigado vocês. Vocês. Mas vocês vão nos motivar a dizer alguma coisa. Antes dos próximos cinco anos. Vocês vão estar pagando água para a empresa privada. Comunos cinco centímetros. Vocês pagam hoje. Estevam. 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 em um novo novo novo. O mercado havia expandido seu império por todo o planeta. Os recursos estavam sendo explorados como nunca. O mercado havia expandido seu império por todo o planeta. em um novo novo novo. Comunos cinco centímetros. Ou para o empresário. Esta noção do bem comum. O empresário. E, em um novo novo, ele fez uma nascidação. Entre ele e seu objetivo final. transformar o planeta inteiro em uma mercadoria e declarar o mercado global. Assim ele partiu numa viagem de negócios que mudaria a base da Terra. Desde o início dos tempos, o volume de água na Terra tem se mantido inalterado. No entanto, não podemos dizer o mesmo sobre sua qualidade. O empresário, o mestre na exploração da escassez, acreditou não haver mais escolha. Era hora de transformar a água em mercadoria e deixar que a mão invisível do mercado controlasse seu comércio. Enquanto, uma região de água no mundo se tornou. Estava mais recordado com a terra de água. A temperatura sem agradável no mundo, A very good quality of water, and we just got the idea of looking for something to do with it, to get it out to market the water. A plow from Gisborne Lake, of course, is 100 mil in QE meters a year. So we're looking at 25 mil, which is one quarter of the plow from the lake. If you try to stockpile, where's it going to go? Can't be done. It's going to go again. I think that if you say there's an excess of water, you're taking a very narrow view of what water does. Really, what that fresh water does, when it reaches the ocean, is it floats on top of the salt water. And as it moves out, it mixes up the nutrients and everything that is in the salt water down below, and makes the places where the rivers flow in, those escuaries, very, very productive. I had to do a two-and-a-half or three-year environmental impact study, and anybody else who want to make water from Newfoundland or anywhere else are going to have to do the same studies. It's all has to be done. And if there's available water, if it's a surplus of water, then we should sell it. It should go. It should do it. Any problems that starts to export all water for commercial purposes basically triggers the North American Free Trade Agreement. Therefore, water will become a tradeable commodity just like anything else, cars or widgets or whatever else. That means that you can't favor your domestic private sector. You'll have to allow American corporations in. That means you can't just say one province can export it but others can. That means that once the tap is turned on to the United States or other national countries, we can't turn it off. We can't diminish it. We can only allow it to become greater. And we can press no environmental restrictions on that because that's a group between the two countries. Today, of course, the moratorium is on but the federal government seems to be not so hard to stand on the North Florida anymore. I think you're beginning to realize that we have a resource here that's worth some money. And I think it's a good thing. You know, it's almost like saying that you're not going to sell your water. It's almost like saying Saudi Arabia saying, look, I'm going to sell our water. Same thing. We speak of these things as resources. And we do the same thing with iron and copper and nickel and things like this. But in all of these sorts of things, you have a choice. You know, if you don't use the iron well, maybe the nickel will do as well. Or if you don't use the oil or maybe gas or something will do as well. But water, water is very, very different from this because there is no alternative. There is only water. It is the essential ingredient of life. If you don't have water, you don't have life. That's great. That's great. That's great. So the new running 16aż E por que não há 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 há? E por que não há há? Porque as luminaries humano que teria era mais grande E este canal é um canal de desliro jejá Isso fazarreta as Haz Lutheran para o Império Irigação Esse canal tem muito água, que mais do que qualquer outro canal, ou outras outras estruturas do Colorado, é a causa da terra do Colorado. Esse é o Curio Valley Irrigation District, located em um dos driestres do mundo. Em um área que tem mais de 3 inches de água por um ano, você tem a propósito de água. E aí, você tem a propósito de água. E aí, você tem a grande landscape de agribusiness. Não é agribusiness, não é agribusiness. E aí, você tem que viver com o ecossistema. Esse é um lugar onde os recursos são explícitos, e os produtos são tomados para o mercado. Então, não é uma questão de pessoas precisando de água, é uma questão de empresas precisando de água. E aí, você tem que viver com água. E aí, você tem que viver com a água. E aí, você tem que viver com água. E aí, você tem que viver com água. Eu acho que évio que vamos ter um clique de água. Outro aplicativo, o mais rápido, o mais rápido. E aí, você tem que viver com água. Eu acho que tem que viver com água. E aí, você tem que viver com água. E aí, você tem que viver com água. E aí e eu nunca vou chegar ao milhares e milhões do mundo das pessoas que estão desprezados. O empresário continuou a ordem e o que era boa para os acionistas. Legenda por Sônia Ruberti